Faça um pedido a Santa Rita com fé, em silêncio, e que você seja grandiosamente abençoado. Em seguida digite Amém. Ó poderosa Santa Rita, intercessora dos impossíveis, rogai por nós neste momento de aflição. Tu que foste dotada por Deus de virtudes tão admiráveis, ensina-nos a semear a paciência, o amor e a compaixão em nossos corações. Santa Rita, protetora dos aflitos, abençoa nossa vida e nosso caminho. Ajuda-nos a superar os obstáculos e a enfrentar as adversidades com fé e coragem. Santíssima Rita de Cássia, modelo de santidade e devoção, implora por nós junto a Cristo as graças que tanto necessitamos. Intercede Santa Rita, pela cura dos doentes, pela reconciliação dos desavindos, pelo conforto dos tristes e desesperançados. Santa Rita, padroeira das causas impossíveis, ouvimos para ti nossos pedidos, confiantes de que seremos atendidos, segundo a vontade de Deus. Amém.